Fiz o medalhão de bolacha ao Oreo com bacon knife. Nossa, minha mente tá totalmente bugada. Nossa senhora, gente, eu quero fazer também. Eu também quero fazer. Bacon e Oreo. Acho que não tem como dar errado, tá, essa receita. Vou pegar aqui algumas tiras de bacon. Eu só acho que essa receita não tem como dar errado. Bacon e Oreo. Tudo de maravilhoso na vida. Vou fazer dois porque eu tô de dieta. Vou enrolar bem enroladinho. Uh, meu Deus do céu, gente. Do céu. Socorro, Brasil. Vocês já comeram bacon com sorvete? Um e dois. Agora eu vou colocar na airfryer. Dez minutinhos. Oi, tudo bom? Hum, teria coragem? Vou provar, gente. Hum. Quem foi que inventou isso? Porque eu quero dar um beijo e dizer que eu amo.